Por volta das 9 horas da manhã, uma caminhonete S10 seguia na contramão na rodovia. No quilômetro 150, bateu de frente com um Fiat Strada, em uma das pistas do sentido norte, no bairro Meia Praia. O acidente causou um congestionamento de 5 quilômetros nos dois sentidos da BR. No sentido norte, as filas se formaram por conta da remoção dos dois veículos e no sentido sul, para o atendimento de uma das vítimas que foi lançada para o outro lado da pista. Os dois motoristas foram encaminhados para o atendimento no Hospital Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú, com ferimentos leves. O trânsito na região foi normalizado por volta das 9h30 da manhã.